Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online para vocês E estou hoje aqui novamente com os meus amigos Brunelli aqui à direita E o Michael à esquerda, vamos começar já pelo Michael, fala aí Michael Fala aí pessoal, beleza? Isso mesmo, oh Michael pode subir chegando aqui para junto a mim Aqui para que o pessoal consiga te ver melhor Brunelli, apresenta-te aí E aí galera, aqui é o Brunelli, mais uma vez aqui com o Kiu Exatamente, e estamos aqui os três a gravar mais um vídeo e mais um carro raro para vocês pessoal Hoje trazemos aqui o Peiote, achou? Correto pessoal? É o Vap de Peiote Vap de Peiote, isso mesmo, eu vou entrar aqui no carro para vocês verem o nome Está ali Vap de Peiote Esportivo Clássico E este carro é muito bonito também, dá para fazer várias personalizações Eu também já vi, eu tenho o Milax, que ele também faz vídeos aqui com o pessoal Ele até tem, na matrícula dele tem um nome, isso dá para vocês configurarem com o iFruit Ok? É um aplicativo para os telemóveis, também dá para o seu Android E depois vocês podem, olha, o Lester a ligar-me, pronto, já sabia, tinha que me ligar sempre no meio do vídeo A sempre estragar o vídeo, mas pronto, tudo bem E vocês podem personalizar com esse aplicativo, vocês depois até podem colocar o nome na matrícula E podem fazer, acho que mais algumas personalizações Eu não sei ao certo, porque eu também não, eu como não tenho instalado Não vou estar aqui a falar sem ter a certeza absoluta, ok pessoal? E é assim, nós resolvemos trazer também o vídeo sobre este carro por uma razão Porque há aqui uma, este aqui é o meu, este amarelo, aqui tem a cor do comando E ele normalmente aparece com os vidros para cima, ok? É assim, é meio raro Mas ainda quando vinhamos para cá para gravar, depois vocês vão ver aí no vídeo Ele vinha com os vidros para cima Só que agora, quando comecei a gravar, assim, do nada ele baixou os vidros Foi para me trollar E é isso pessoal, eu estava aqui a dar umas botas, aqui na rua Aqui onde o carro costuma fazer spawn Até que encontrei, aqui este roxo com os vidros montados Vocês têm cuidado, porque aqui o pessoal é maluco Olha, aqui este pessoal está-me a tentar tirar do carro Se não fosse ali o Brunelli dar-me aqui uma ajuda Eu ia ser espancado aqui, pessoal Porque o pessoal aqui é mesmo meio maluco Vamos tentar fugir daqui rápido Eu vou-vos mostrar só aqui rapidamente o mapa É nesta rua aqui sem saída Ok, é exatamente da mesma rua onde nós também apanhámos o Albani No vídeo anterior E só tenho que ter cuidado Vou aqui dar uma ajuda ali ao Brunelli Atropelou este E está aqui a outra disparar Este também vai pela frente, pronto, mais um Epá, aqui o pessoal aqui é bem perigoso O pessoal aqui é bastante perigoso Portanto tenham cuidado quando vierem aqui à procura do carro, ok? Este até spawnou aqui já de noite Mas é a possibilidade é meio-dia, como eu já disse Se vocês repararem aqui à direita tem ali um verde que é o Albani Ele spawn naquele local Vamos levar rapidamente ali a Los Santos Costumo-se para personalizar E como sempre eu vou editar Para ficar mais dinâmico Ok, pessoal? E aí E aí E aí E aí E aí E pessoal, como vocês podem ver a nossa tonagem aqui está praticamente concluída Mas não saiam daí porque eu combinei com o Michael e com o Brunelli De nos encontrarmos no clube de strip Para lá assim fazermos a nossa despedida Portanto pessoal, fiquem aí até ao fim, ok? Conto-me vocês Bem pessoal, eu estava aqui E íamos aqui fazer a despedida Só que como vocês viram eu bebi aqui um pouco de uísque a mais Aquesta menina aqui que é muito bonita e tal Aqui a dançar Acabou por me convencer de beber uns copos a mais Eu recomendo que vocês não façam isso aí em casa pessoal Porque as bebidas alcoólicas são mais para a saúde Mas Adiante Eu já não sei dos meus amigos Ok? Eu já andei aqui à procura Já fui ver ali aquelas cabines Elas estão ali Tanto o Michael como o Brunelli desapareceram Pessoal, eu vou ter que acabar de fazer esta despedida sozinho Não é? Alguém está a chamar aqui na porta Quem é? Epá, o Brunelli Está aqui E o Michael Então pessoal, o que é que se passou o meu? O que é que se passou o meu? Ah, eu passei a noite no banheiro porque a bebida não caiu bem Ah, tu também bebiste demais Olha, o Michael também O Michael também bebeu demais pessoal E o Brunelli, o que é que se passou contigo ao Brunelli? É, eu bebi algumas a mais e me encantei com a moça da vida dessa aí E saí em busca do meu amor Mas era tudo uma ilusão Pronto, olha, fixe pessoal Ainda bem que vocês estão aqui porque Vamos fazer a despedida então Então eu começo aí a despedir aí ao Michael Então é isso galera, falou Espero que gostem do vídeo Estamos tentando trazer o melhor para vocês Então é isso, até mais Até o próximo vídeo, falou Isso aí pessoal Eu não tenho o que pedir a mais do que um like e um favorito Porque deu muito trabalho fazer esse vídeo O carro ele é meio demoníaco E ele aparece às vezes com um vidro levantado e às vezes não Então eu peço like favorito se gostaram muito do vídeo E se não gostaram podem dar deslikes Mas digam o porquê Não deem deslikes sem motivo Isso aí, falou E é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Eu agradeço aqui ao Michael e ao Brunelli Por me terem ajudado em mais um vídeo para vocês Um grande abraço para todos Fui! Fui!